Finalmente, bom, se bem que nessa sessão aqui, o que é isso aqui? Lança granada, seis tiros, não vai virar não, duas horas para passar isso aqui, pelo menos aqui tem o recurso da água, então eu morri uma vez só, porque, pressa. Não pode ter pressa aqui, melhor fazer uma vez demorado do que repetir 20 vezes. Peguei quase todo mundo no stealth. Isso aqui está com cara de estar escondendo um tesouro. Sobe! Sobe! Falei, ó! Falei, falei que eu perdi meu tempo e não tem nada aqui, é só um reflexo da luz. Falei! Falei! Olha, olha, tem uma coisa aqui. Está interessado por Richard Moore. Assinado Adam Waller. Os dois eram fundados de turistas. Ah, é frascante. Oh, é frascante. Beleza. Não. Não. Vem! Vem pro papai! Se colocar a caixa aqui, podemos escalar. Você primeiro? Ah, que amor. Tá querendo me usar como isca? Não, só por ser do cavaleiro. Tô só zoando com você. É, eu acho que eu já tô bastante zoado. Obrigado. Eu achei que eu tinha visto um tesouro ali na direita. Não foi tão ruim. Você tá bem? Sim, eu tô bem. E você? Eu só pardo de novo. Pensado, machucado, com fome, muita fome. Fora isso, eu tô bem. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Vem, vamos tentar trabalhar por essa casa. Sim. Tô logo atrás de você. Tchau. Acha que os colonos inundaram o lugar? Eles tinham um bom motivo pra isso. Mas, não acha que foram eles? Eu só acho estranho todas as casas estarem debaixo d'água, menos uma. A do Adler. Exato. Que bonito. Por aqui. Ei, olha só. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim. Defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. Não sobe nessa janela. Hora de nadar de novo, eu acho. Ei, Nate. Por ali, parece ser uma saída. Você tem razão. Opa, opa. Mais forte do que parece. Espera. Eu vou fazer um papel aqui pra você. Ótimo. Valeu. Que saco. O único lugar que eu tô vendo que dá pra eu pegar aqui é ali naquela beirada, ó. Ótimo. A correnteza é muito forte. Vamos ter que achar outro jeito de chegar do outro lado. Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. E isso deve funcionar. Tudo bem. Fica aí. Isso aí. Ok, ótimo. E aí, vamos tirar isso do caminho. É? Ok. Ei, olha, o símbolo de Thomas Chu. Então estamos na mansão dele. Segundo no comando, subindo na hierarquia dos piratas. Não tem nada para cá. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... Foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... Seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Chu. O que você acha? Thomas Chu? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram para arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Abandonar as animosidades. Avery, proponha um brinde. Por Deus e liberdade. Ah, vai antemarujos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo tesouro de libertária caiu na mão de apenas dois homens. Esses são alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. É, me desculpa. Eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do tio... É melhor irmos até a do Avery? É... Vamos lá? Pronto, para a posteridade. Se ele não corre aqui, ele só anda. Tem mais nada aqui, vamos embora, se tiver está bem escondido. Ele não passa do lado dela. Voltou a correr. Aqui em cima, devagar. Certo, tem cuidado. Eu estou bem. Consegui. Eu te encontro lá em cima. Ei. Oi. O caminhão da Shoreline ainda está lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa para cá, porque aqui está muito suspeito. Esse cantinho. Mais canhões, como na mansão de Jill. Eu acho que o veneno é mais poderoso que o canhão. O quê? Sabe, porque ele acabou envenenando. É, não foi uma boa. Desculpa. É, bem ruim. Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Till? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. Ai, conversa como essa. Você está falando do produtor do seu programa de TV? Não, meu chefe no Macho Nacho. Você trabalhou em um Macho Nacho? Foi quando eu estava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era psicopata paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho. Só olha, ok. Tem um buraco pra cá. Se eu caia, eu não volto. E tem um outro buraco pra cá. Mas essa sala aqui com a espiana... Eu tenho a impressão de que eu já fui pro teto. Não estou vendo nada. Estou vendo nenhum local aqui que seja escalável. Essa porta aqui não abre. Olha, os caras da Shoreline bloquearam a porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver pra onde foram. Pra onde esses caras da Shoreline foram? Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles. É, até parece que eles desapareceram. E se eles forem tipo... Fantasmas de piratas? Nem brinca com isso. Olá? Huh! Hum... Ai, mas é um, é um lerdo mesmo, é um lerdo, era para passar no, na divisória ali, ele caiu. Bom, estou vendo que está cheio de arma aqui, já estou me preparando para um confronto daqueles. Eu acho que ele aguenta essa queda. Tchau, tchau. Tchau. Estão vindo mais. Estão vindo mais. Estão vindo mais. Estão vindo mais. o cara não morre com a granada o cara não morre, a mulher não mata ninguém, que raiva, mata esse cara aí mulher morreu, estou sem bala meu Deus, vou passar, depois de duas horas, três horas lutando aqui caraca, ainda tem um cara aqui muito nervoso e ele vai subir aqui ó, eu vou tentar tacar uma granada nele nossa senhora, eu não acredito, Jesus meu Deus meu Deus ai meu Deus do céu, você é louco, três horas para passar essa desgraça o que você tem que ter aqui, sorte, decorar e ter sorte meu Deus do céu, coisa insana repetir, repetir, repetir até uma hora que você der sorte e dá certo cadê a... ai meu Deus do céu, ai meu Deus, estou até perdido 3 horas 3 horas seguidas nessa sessão ok, vamos nessa, tá pronta? uma carta assinada por... riqueza o traidor tio conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar e comprar New Davon vamos lá e transportar meu tesouro pela passagem até meu barco Chilly e Avery se voltaram um contra o outro. Isso te surpreende mesmo? É, acho que não. Pega aqui. Valeu. Vamos encontrar essa passagem. Não tem mais pegadas. Elas pararam aqui. Ok, então... Pra onde eles foram? Piratas fantasma. Vamos dar uma olhada. É o esquerdo do Sam. Ele deixou cair? Sim, de propósito. Seja lá o que for, o que estamos procurando deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Talvez essa passagem que Avery menciona na carta. Mas cadê a alavanca? Talvez isso seja uma alavanca? Não. Nate. Tá. Encontrou algo? Acho que sim. Que bom que descobriram isso pra gente. Como fez isso? Tenho uma impressão digital com o sangue de libertária de Vista e eu... Apertei. Muito bem. Muito bem. Preciso de você pra matar uns caras lá atrás. É, aqui é onde eu vim. Subi na escadinha caracol. Tesouro. Ai, meu Deus. Três horas pra passar um confronto. E o capítulo não acaba. Eu estava transportando o tesouro para o barco dele. Sim. Será que o tesouro ainda está na ilha? Eu acho... Ah... Eu acho que já não importa mais. Vamos lá. Cuidado, Nate. Cuidado com a cabeça. Tá. Ah... 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 O Avery fez tipo uma caverna do pânico. Sim, mas onde será que ela está? Droga. É o que vamos descobrir. É o que vamos descobrir. É o que vamos descobrir.